Minha pequenininha tá com dois anos, e como ela tem hoje o pai e mãe mais presentes, porque minha esposa também mudou de ramo, hoje ela é na área da confeitaria, participou de programas na TV... É, eu quero que você se aprofunde mais sobre isso. Depois a gente fala, e aí, hoje também, tanto eu quanto ela, a gente tem mais tempo pra estar, né, enquanto eu tô produzindo lá as notícias, né, apurando e tal, e aí eu faço home office, né, num período, não num período que eu tô na rádio, obviamente, mas, depois também nem falei da questão da rádio, né, mas enfim, a gente tem mais tempo pras crianças, né, pra estar junto, tanto que minha filha e o Léo, com dois anos e pouquinho, já tava indo pra escolinha, ela a gente ainda segurou, não precisa ainda, tá com a gente, vai pra escola na hora que for o momento do... na escola regular mesmo, né, que eu acho que é a partir dos três anos e meio, quatro anos. É, legal ter essa visão, né, o ver o quanto que a parte pedagógica, sim, é importante, mas não é a escola, eu costumo falar que a escola não é um depósito de criança. Até porque quem educa são os pais, né, quem educa são os pais, e a escola, ela ensina, né, a educação em casa, eu ensino na escola. E a questão também de, lógico, não estamos demonizando a questão do ensino infantil, né. Não, não. É muito pelo contrário. É ótimo, até acho, às vezes a gente fica, né, pô, mas a escolinha é boa pra fala, né, pra interação entre as crianças. Às vezes até a gente fala, pô, mas será que ela não tá precisando dessa interação com as crianças? Né, ser pai e ser mãe é um questionamento constante. E aí não é só, não é só, não é só pequeno, não, porque minha mãe quando me deixou em Taubaté, com meus 17 anos, pra morar lá, pra fazer faculdade, em Taubaté, 200 quilômetros aqui, bate de carro lá, todo fim de semana, né, deu uma dor de barriga, corre lá, né. Sim, sim. Não tava morando em Ribeirão Preto, não tava morando, né, em Minas, né. Meus do Estado. Meu pai conta essa história até hoje, lá na família, que minha mãe veio chorando de Taubaté para Ibuna. Chegando para Ibuna, ela parou de chorar, a gente não tinha mais lágrima, né, porque, ai, deixei meu filho lá, e até mais dois filhos ficavam com ela aqui, né, mas deixou o filho mais velho lá, tal. Então, assim, passa a idade, né, pode ser a idade que for, pai e mãe se preocupam, e é um questionamento constante de, será que eu fiz o certo? Será que eu tô fazendo o certo? Né, então, só você vai poder dizer sobre a educação do seu filho, não sou eu que vou falar. É óbvio que a gente ouve as dicas, né, de profissionais, como, antes de entrar no ar, eu citei aqui um, um, um psiquiatra, né, infantil, né, a gente tava trocando figurinha ali de profissionais, enfim, então, mas só o pai e mãe que vai poder ter o discernimento e fazer a escolha certa, né, e vai fazer a escolha certa, pode ter certeza, porque, ai vai além da cabeça, né, vai o coração junto. E aí, né, zada.